Se você tem filho em escola particular, pode preparar o Bolso Procon Estadual, pesquisou o preço em 46 escolas aqui de Goiânia e constatou variação de mais de 400% nas mensalidades. Vamos conferir aqui, vamos dar uma olhada no telão. No maternal 1, a variação entre o menor e o maior preço, 220, 1.135, 416 reais de diferença. Vamos ver também a próxima tela. Olha, no ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, variação de 398% e o menor preço da mensalidade, 235 reais, mas tem mensalidade até de 1.170 reais. É, do sexto ao nono ano, vamos dar uma olhada aqui, a variação chega a 293 reais. É uma variação bem grande também. No ensino médio, primeiro e segundo anos, variação de 338 e no ensino médio, no terceiro ano também. Ou seja, um aumento geral em média de 10,8% aí nessa mensalidade. Os pais têm que ficar espertos que, olha só, a variação chega a um valor muito alto aí, né, Suelen? Pois é, e para saber se esse aumento é abusivo, vamos conversar com o repórter Ludmila Rodrigues para saber o que o PROCON constatou com essa pesquisa aí em relação ao preço, ao valor das mensalidades escolares. Oi, Ludmila. Oi, Suelen. Oi, Anderson. Bom dia para vocês. Então, essa diferença toda aí assusta um pouco, né, 400% de diferença de preço entre uma escola e outra. A gente convidou o gerente do PROCON, o Gleidson Tomás, para conversar um pouquinho com a gente. Ele já estava me adiantando que, olha só, que essa diferença de 400% entre uma escola e outra é até positiva. É isso mesmo, gerente? Bom dia. Bom dia, sim, é positiva, porque variação grande significa que vai atingir diferentes tipos de bolsos. Então, o consumidor, o ideal é, primeiro, que ele procure aliar preço com a qualidade do ensino. Então, ele seleciona aí três escolas que estejam adequadas à sua capacidade de pagamento e, a partir daí, fazer uma análise dessa qualidade, visitando o estabelecimento, verificando qual que é o material didático que é utilizado, o quadro de pessoal docente, se há plantões pedagógicos, o número de alunos em sala de aula e, principalmente, o grau de satisfação de parentes e amigos que já utilizam essa escola. E os valores, né? Teve um reajuste aí de 10%, uma média de 10%. Esses valores, o Procon considera que eles foram abusivos? Como é que o Procon classifica os preços das mensalidades? É, exatamente. Nós vimos aí que a média da inflação nesses últimos 12 meses é de 9,9%. Então, está praticamente no mesmo percentual na média, considerando aí todas as séries. Mas, individualmente, nós vimos que tem escola com um aumento de até 17%. Então, a partir de hoje, o Procon está notificando tanto essas 46 escolas que foram visitadas como mais duas que foram denunciadas por consumidores para apresentar junto ao Procon. É um trabalho que a gente faz anualmente para apresentar a minuta do contrato para nós analisarmos se há ou não a inclusão de clausas abusivas. É importante ressaltar que todo ano nós encontramos clausas abusivas nesses contratos. Apresentar ainda a lista de material escolar para saber se há ou não a inclusão de itens considerados abusivos, como material de uso coletivo, e também a planilha de custos para verificar se esse percentual que foi aplicado, independente se está abaixo ou acima da inflação, se de fato coincide com a planilha de custos. Os pais também podem ter acesso a essa planilha de custos para até ter uma noção se o valor cobrado não está sendo alto demais? Sim, é um direito dos pais e a escola não pode se recusar. Os pais só não podem levar essa planilha para casa porque é sigilo da escola. Então, se os pais entenderem que está tendo esse indício de abusividade, pode solicitar essa planilha e avaliar. Se ele não entender, liga no PROCON através do 151 que nós vamos notificar essa escola também para apresentar não só a planilha como também esses outros dois documentos. O senhor chegou a mencionar cláusulas abusivas de contrato, né? Que cláusulas abusivas seriam essas? Bom, primeiro, nós já verificamos, e é comum encontrar isso nos contratos, vamos supor, a escola contrata um escritório de cobrança para fazer a cobrança do aluno da mensalidade. E essa despesa não pode ser repassada para os pais, para os alunos. Quem tem que pagar por essa despesa do escritório é a escola que contratou o serviço. Nós já vimos também, inclusive, a possibilidade de desligar o aluno durante o ano letivo pelo fato de ele estar inadimplente, prática que é proibida por lei. Ok, então, Gleitson Tomás, gerente do PROCON, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. E reforçando o telefone para denúncias do PROCON, o 151. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Ludmila. E a dica é essa mesmo, pesquisar e ficar muito atento para evitar práticas abusivas. Bom dia para você.